Música Voltamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, hoje direto da Livraria Nobel aqui no Shopping de Lajado com a presença ilustres do advogado criminalista Marco Merria, que também apresenta o programa Fala Jurídica na TV Informativa e o capitão Bortolini É que eu namorei uma Bortolini também do mundo, nunca me esqueci esse nome E o capitão Giovanni Bortolini, estamos falando sobre criminalidade antes de irmos para o intervalo, eu citava tamanha perspicácia, organização dos criminosos hoje com tantos ramos, temos quadrilhas especializadas em golpes financeiros temos quadrilhas especializadas em tráfico internacional de drogas temos quadrilhas especializadas em assalto a bancos temos quadrilhas especializadas a todo tipo de violação no sistema privado, nos sistemas negociais olha gente, é uma confusão, e há cada vez mais uma coragem dos criminosos uma facilidade, muitos indo para este ramo, porque parece ser muito fácil da forma como eles pensam a gente vê agora, por exemplo, problemas das mais diversas ordens que estão ligadas à quadrilha, ninguém é ingênuo para saber, quem lida com presídio sabe caso como no Maranhão, onde há extermínio, gente sendo decapitada, horrores agora o Ministério Público inclusive pedindo uma intervenção e a cassação da governadora Rosiane Sarney dizendo que ela não tomou as atitudes como governadora em tempo hábil mas a verdade é que a criminalidade está espalhada pelo Brasil e a pergunta que eu faço frente a tudo isso já chegou muitas dessas organizações inclusive como chamam no presídio de contaminação de pessoas, de quadrilhas, comando vermelho seja esta ou aquela, como também há em Florianópolis muito forte hoje na região da Grande Florianópolis já chegaram no Vale do Itacoari, capitão? Olha, de certa forma, nós estamos tentando analisar quais são os principais ocorrências os principais delitos que ocorrem no nosso Vale então em relação a formação de quadrilhas uma colocação feita antes pelo doutor em relação, por exemplo, ao tráfico que eu acho que fosse tu que falaste do tráfico o tráfico passava para o Lajado se nós pegarmos então a última década o tráfico sempre existiu mas ele foi se locomovendo então primeiro, principalmente no interior do estado, era Passo Fundo a Polícia Federal lá perto, vamos tentar trocar a rota foi para Santa Cruz Santa Cruz, Polícia Federal, vamos trocar a rota então teve uma hora que a gente teve que chegar em Lajado Lajado foi a opção então em relação ao tráfico, Lajado sim, na região centraliza não há sobra de dúvidas então se nós formos pegar, por exemplo, a realidade estrela nós encontramos pequenos traficantes de estrela por quê? Porque os maiores são em Lajado agora, em relação à organização das quadrilhas há sim a atuação delas no Vale do Itacoari mas a organização fica nos grandes centros se nós pegarmos, por exemplo, uma das ocorrências que mais repercute na vida de uma sociedade, de uma comunidade durante anos seria o assalto a banco então, o ano passado, por exemplo, nós tivemos em duas semanas dois assaltos a bancos na área do nosso batalhão não estou nem falando do outro batalhão tivemos um assalto a banco em Colinas, outro imigrante e isso são quadrilhas organizadas principalmente da serra que acabam se espalhando pelo estado inteiro só apenas trocando modos operandi algumas eles entram durante o dia e tentam pegar um número reduzido de policiais algumas entram com maior potencial de armamento ficando com alguns reféns e outras tentam utilizar os artefatos explosivos para a noite então, essas quadrilhas existem estão atuando no Vale do Itacoari, mas a organização fica Porto Alegre, mas aqui no Rio Grande do Sul seria mais Porto Alegre agora, o que há, que nós estávamos falando antes nos bastidores sim, a infiltração nos presídios conforme os grandes centros dos estados de um representante de um comando maior seja dos mais famosos no Brasil, que seria o PCC, o Comando Vermelho sim, eles tentam se filtrar aquelas queimas dos ônibus que nós tivemos ano passado em Santa Catarina que tu falaste ali, é isso aí os caras colocaram alguns integrantes em Santa Catarina e que tentaram provocar um alvoroço da mesma forma existe no presídio central da mesma forma existe, de repente, não um diretamente ligado a esses grandes comandos mas, que tem uma certa influência e tenta provocar também algum alvoroço aqui nos nossos presídios que já é, principalmente o presídio lajado, um horror precisa de uma intervenção urgente de toda a ordem esses comandos, como o capitão falava Merria, como, obviamente, tu sabes pelo trabalho que desenvolves e tendo tanta gente envolvida nessas histórias todas sabes bem sobre infiltrações, como o capitão chama e é interessante esta violência dos grandes centros essas organizações criminosas são uma realidade também no Vale do Itacoari? não, eu queria só, antes de comentar uma coisa que você colocasse muito bem que eu acho que uma coisa gravíssima aconteceu nessa semana a nível social e a nível de até homens da segurança tem que, nós temos que parar e refletir essa chacina que aconteceu em Pedrinhas você não me fala a memória, no Maranhão dá-se conta de quase 100 aprisionados decepados torturados e me parece que a nossa comunidade, enquanto nacional não vê o que está acontecendo dentro dos presídios e aí eu me faço muito aquela apologia do Foucault naquela obra de Vigiar e Punir quando ele disse que a essência da sociedade é apenas Vigiar e não mais Punir e não vai precisar mais de cárcere e eu vejo que toda essa tese vai por ar quando existe uma violência contra o ser humano em que o Estado é responsável direto para cuidar dos aprisionados e não teve essa cautela daí não precisa ter justiça daí não precisa ter o policial porque todos eu, o policial o capitão Bortolini e até tu a gente luta por um sentido de justiça a ser cumprido aquele que errou mas aquele que errou decretar pena de morte para um grupo de facções e aí eu entro na questão das facções o Estado tem que ser operante e o Estado que eu digo muitas vezes David ele é responsável e não é o Estado é a cidade na qual abriga um presídio porque que nós vemos hoje em Lajado é que o Lajado comporta várias cidades num único presídio e nós temos uma cela diminuta metade dessa dessa área aqui com 18 ou 22 homens então é a realidade da facção não com ouso discordar um pouco do capitão no sentido existem digamos células existem pequenas células pode ser que existam agora uma facção organizada não existe no nosso Rio Grande do Sul agora células sim existe comunicação com o mundo o crime de comunicação tendo o celular dentro da cela existe comunicação para o mundo agora o que me faz ver David que naquele mundo diminuto de pedrinhas nós temos um mundo diminuto de lajeado onde também acontecem brigas onde também nós temos as pessoas que estão presas sem o recurso psico necessário então nós queremos eu vejo agora a visão bem da advogada criminalista não adianta você prender não adianta eu fazer a defesa a punição se lá dentro do cárcere nós não damos uma alternativa para eles nós temos de mamazela culpa de quem eu vou culpar de forma bem objetiva quem tem cuidado do presídio é a cidade é a cidade que tem a responsabilidade com isso eu digo a cidade o seguinte nós temos que lutar para um presídio melhor nós temos que lutar para um presídio maior nós temos que lutar para um presídio feminino e tudo que acontece naquelas proporções de pedrinhas acontece nas pequenas proporções aqui nesse presídio não caso de vida ou morte de briga mas o desconforto que vai chegar a isso então o que eu vejo hoje a criminalidade como um todo para mim hoje as facções vão sempre existir isso desde tempo de Roma tempo da Grécia porque enquanto existir uma linguagem própria do marginal vai existir o crime criado por eles agora o que hoje nós temos que traduzir para os ensinamentos da nossa comunidade e aí a razão de nós estarmos até interagindo nós somos responsáveis por um presídio no Altaquare nós somos responsáveis por um presídio e há dias eu entrevistava o Feldes quando ele e a comunidade pastoral dele é que ajudou a construir mais um muro mais uma ala com recursos dele próprio e parece que lajeado poder-se-á dá muito mais e não dá então não adianta nós botarmos o capitão fazer grandes manobras vamos combater os crimes vamos combater isso quando a célula mãe que é o município e eu digo isso por uma questão bem ética lendo até esses livros de eticidade hoje só se compreende a violência quem está perto do delito porque você como capitão sabe que o seu soldado vai te passar uma informação o Figueira é perigoso cidadão agora se chegar teu superior lá de trás e sair aquele teu subalterno que não dá o Figueira o Figueira é uma pessoa normal então o que eu quero dizer a ética é igual nós temos nós temos que sim hoje combater o delito combater digamos assim as gangues que é muito pouco que é assim mas eu vejo que tu disse no começo a questão de pedrinhas hoje Lajado não vou dar o quadro de alerta porque já foi dada a intervenção do presidente Lajado mas não adianta nós termos uma polícia combativa se nós a sociedade que é na verdade o cidadão que sai da cadeia que não vai cometer mais crimes e o que acontece o cidadão sai da cadeia e vai cometer crimes mais horrendos e mais aperfeiçoados então no mundo de minuto que sai lá de pedrinhas infelizmente também está aqui em Lajado interessante isso porque nós sabemos que obviamente as cadeias são escolas para aperfeiçoamento a pessoa sai de lá muitas vezes pior do que entrou até pelas condições já vemos quando estão dormindo muitos dizem assim ah as cadeias é bandido tem mais é que ficar e se ralar mesmo bom mas acontece que isso volta contra a sociedade a sociedade tem responsabilidade de fazer sua parte para não ser criminosa como aquele que está lá e ela é isso é uma questão ética social e é muito interessante que vocês toquem nisso porque capitão me veio agora o Marco Merria tratando essa questão do presídio destes que entram e que saem de lá e cometem outros crimes que são tão reincidentes eu vi nós temos em torno de 28 mil presos no estado e os reincidentes é quase 90% é incrível o dado do sistema prisional no Rio Grande do Sul do tamanho de reincidências de violações e piores ainda como o Marco Merria colocava muito bem e eu lhe pergunto Brigada Militar com a responsabilidade de um policiamento extensivo a responsabilidade de ser parte fundante do direito cidadão e da ordem como é que ela está enfrentando tudo isso com tantos desafios e lhe pergunto porque nós sabíamos que até pouco tempo atrás a Brigada Militar não tinha nem carros para sair nós vivemos tempos no nosso estado e que os carros estavam nas oficinas não eram arrumados e não se tinha gasolina para pôr naqueles que estavam à disposição a Brigada tem investido no serviço de inteligência na profissionalização dos seus oficiais a gente vê que vocês são super profissionais são habilidosos tem estudado tem relações com outros lugares do mundo cada vez uma polícia se tornando uma polícia querendo ser uma polícia de primeiro mundo como vê tudo isso e como vocês estão lidando com essa situação e preparados para isso perfeito então são vários pontos em relação a uma contribuição em relação a uma pergunta anterior é bem isso que o doutor falou o que que prevê o que que prevê a nossa codificação o que o Hans Kelsey dizia que a justiça era a lei o que estava escrito na lei o que que prevê nosso direito penal nosso código penal o nosso código para ciência penal é a ressocialização e é isso o que nós não conseguimos encontrar hoje no Brasil é difícil mas é o marginal que está lá dentro acima de tudo ele é ser humano então ele deve ser tratado por ser humano para que ele não volte a cometer depois que ele vá para fora aquilo que ele fez antes o Estado tem que propiciar essa ressocialização dele e isso nós não estamos conseguindo encontrar hoje e a consequência disso é isso que tu falaste de 90% dos delitos serem de reincidentes então se nós pegarmos porque eu falei lá no primeiro bloco ali do porque que nós podemos ficar um pouco mais tranquilos em relação a outras regiões porque se nós pegarmos os principais delitos do Vale Itacoari eu digo pelo menos da área do 40º Batalhão tenho certeza que do 22º não é diferente o maior delito que acontece é o de furto qualificado até a título de curiosidade quais são eles assim os mais presentes então disparado assim na área do nosso batalhão o que mais acontece é furto qualificado mas que tipo de furto qualificado é o furto qualificado da residência a pessoa sai para trabalhar durante o dia ou a pessoa de noite está dormindo e aí ou pulando muro ou arrombando uma janela ou arrombando uma porta os indivíduos então acabam invadindo a casa do outro e por quê? porque justamente antigamente de repente nós nem precisávamos nem precisávamos de tantas viaturas porque quem cometia chegava na cidade um cara que fazia alguma coisa todo mundo dizia olha esse cara é ladrão então todo mundo sabia quem era o ladrão hoje em dia não hoje em dia por causa da droga que o doutor comentou no primeiro bloco do crack isso é até dizimado então por que que o furto qualificado tem uma